Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Aí, dois filhotões, lindo, lindo, queria mostrar pra vocês aí, né? Por isso que eu fiz esse vídeo. Essa foi uma postura com quatro ovos, essa fêmea botou quatro ovos e só dois se eclodiram. Eu não sei porquê, né? Mas, graças a Deus, pelo menos esses dois aí, né? Olha que maravilha. Estão aí saudáveis. Esse é um acasalamento que eu fiz de uma fêmea branca e um macho amarelo. E os dois estão aí, saíram nessa cor aí. Estão maravilhosos, né? Graças a Deus. Creio que daqui uma semana, mais ou menos, eles já vão descer pra começar a buscar o alimento sozinho ali. Aí, assim que eles desceram, eu vou fornecer uma farinhada úmida pra eles, né? Pra facilitar eles estarem aprendendo a comer sozinho. E você pode fazer isso. Fornecer uma farinhada úmida, misturar um pouquinho de semente, colocar no comedor sem tampa e colocar ali no chão da gaiola, tá? Esse comedor ali, sobre o chão da gaiola ali, pra facilitar com que os filhotes alimentem dessa... Começam, né? A alimentar sozinhos. Eles vão ver ali o casal alimentando dessa papinha úmida, porque o casal também vai comer essa papinha. Essa papinha não, essa farinhada úmida, né? Eles vão ver o casal comendo essa farinhada úmida com a semente e vão começar a bicar também, curiosos ali, vão aprender a alimentar sozinhos, né? Você pode colocar também um ovo cozido, partido ao meio, coloca ali sobre essa farinhada ali. Ou pode amassar esse ovo, misturar também na farinhada. Lembrando que você tem que descartar essa mistura todo dia à tarde. Joga fora, no outro dia você põe novamente, tá bom? Pra não é... Seus canários não vier a comer essa farinhada úmida dormida, nem este ovo dormido, tá bom? E lembrando também que não é indicado ovo todo dia. Você pode colocar duas vezes na semana, tá ótimo, tá bom? Porque a farinhada já vem ovo, né? Essa farinhada completa já vem ovo, mas pra facilitar, pra atrair mais os canários e os filhotes, você pode misturar esse ovo, mas não misture todo dia, tá? Uns dois dias na semana, tá ótimo. Beleza, gente? Então é isso aí, essa informação eu queria passar a respeito desse filhote. Graças a Deus não precisou de entrar com a papinha, porque foram só dois filhotes. Eles alimentaram... estão sendo alimentados corretamente. E é isso aí, queria passar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, gente. Vou ficando por aqui, daí já agradeço, muito obrigado, tá? Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja presente na casa de cada um. Abençoando todos vocês aí sempre, gente. Forte abraço!